Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo! Olha, sexta-feira chegou e a gente vai encerrar essa semana de comemoração aí do ano do Ronda. Tem muito, tem piradinho, um monte de coisa, show de bola pra gente conferir aqui no Ronda. Mas, vamos começar daquele jeito, né? É o que acontece, é a realidade. Tiroteio entre bandidos e policiais em Viana. Um homem de 36 anos morreu e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Nenhum dos dois tinha passagem pela polícia e familiares afirmam que eles não tinham nada a ver com a história. Vamos ver, no leve. O adolescente de 16 anos é suspeito de ter participado de uma troca de tiros com a polícia no bairro Soteco, em Viana. Segundo os militares, o tiroteio foi por volta de duas horas da manhã. Assim que os dois militares entraram na trilha, já foram recebidos a tiro, com aproximadamente seis indivíduos que estavam na parte alta da mata. Efetuaram diversos disparos na direção dos dois militares que revidaram. Na troca de tiros, Antônio Gilmar dos Santos, de 35 anos, acabou sendo baleado no peito. Ele chegou a ligar para a esposa para contar que estava ferido. Ele falou que ele estava baleado, somente isso, na abordagem da polícia. Ele ia saindo para mim, fazendo um favor para mim, de chamar meu cumpade, para poder sair comigo. Eu não estava bem para me levar no PA ali de cima, e acabou ele indo parar no PA. As marcas do barranco mostram por onde Antônio passou. O homem já estava baleado quando desceu e, sem forças, caiu entre estes dois tubos que estão ali. Foi dali que ele pegou o celular e ligou para a esposa, informando que havia sido baleado. Quando a polícia chegou aqui, encontrou Antônio ferido e o adolescente de 16 anos escondido dentro deste container. Segundo a mãe do adolescente apreendido, o filho não tem participação na troca de tiros. O garoto teria saído de casa depois dos disparos. Está na casa da colega dele, na festinha, ele ficou lá, mas resolveu sair. Quando ele falou sair, foram tiroteiros do bandido e acabou no meio, passou na hora errada, levaram ele. A senhora acredita que ele realmente não tenha nada a ver com o carro? Não, não mexe não. Ele não é traficante. Graças a Deus, isso ele não mexe não. Antônio foi socorrido pelos militares para o PA de Arlindo Vilasques, mas morreu logo depois de dar entrada. Ele não tinha passagens pela polícia, nem o adolescente. Mas para a PM, ambos estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Eles traficam ali em cima, né? Traficam e ele estava junto, desceu correndo, né? A gente não sabe precisar até qual é a função dele, o que realmente ele faz ali, entendeu? Mas estava envolvido. Polícia tem experiência, fuça, sabe do esquema o que acontece, porque às vezes são as mesmas carinhas, às vezes não cai de uma vez, cai em outra. E eles vão monitorando isso. Agora que lugar macabro esse daí. Olha, um lugar meio isolado, mas assim, contêiner abandonado, tudo enferrujado. Tem um tubo ali que a Luciana estava passando, um lugar estranho para conseguir, para rolar um bang bang aí. O que se estava fazendo a gente não sabe, mas ó, esquisito. Vão fazer o que nesse lugar deserto? Então a noite deve ficar sem iluminação. Agora aproveitando que a reportagem é da Luciana Larche, eu quero desejar um feliz aniversário para ela, que hoje está completando 25 aninhos. Parabéns aí, nossa repórter do Honda. E ó, vamos continuar com mais notícia aqui. Põe no LED, vai aparecer um francês que eu comentei ontem, vocês estão lembrados? Tá aí, né? Todo boa pinta. Pois é, a gente já contou no programa que ele saqueou a ex-mulher dele dentro de casa. Mas com a prisão, surgiu uma terceira pessoa. Agora é um rapaz de 17 anos que também foi saqueado pelo suspeito. Você sabe o que aconteceu? Quando o francês chegou na casa onde ele morou com a ex, ele encontrou ela e o adolescente dormindo na mesma cama. Tá explicado. Rodou. Depois de passar parte do dia escondido dentro da caixa d'água de casa, Alexandre François Gautierre, de 41 anos, se apresentou à polícia no início da noite de ontem. Diante das câmeras, o alpinista industrial francês passou alguns minutos se desviando da confissão. Quem que falou que eu o agrediu? O senhor não esfaqueou a sua esposa. Então, o que você quer ouvir? E depois de muitas respostas vazias, eis que surge uma pista sobre o real motivo da agressão. O amor que ela é uma mulher adulta, o amor que ela não dá valor à sua família, que ela não edifica sua família. Alexandre se refere ao novo companheiro da vítima, com quem ele a pegou dormindo antes de esfaquear os dois. O menor de 17 anos, com passagem na justiça por tráfico de drogas. Depois da história tomar o rumo de triângulo amoroso mal sucedido, a vítima não quis falar com a imprensa. Muito menos permitiu que o novo namorado o fizesse. Por que ele não pode falar? Eu não quero, moça, respeita-o. A delegada, mulher de 32 anos, apresentou a mesma versão que nos contou na manhã de ontem. Eu estava dormindo, já chegou me saqueando, eu lutei com ele um pouco. A agressão aconteceu na madrugada da última quarta-feira, poucas horas depois do acusado ter deixado a cadeia por tê-la ameaçado. O pessoal do consulado encaminhou ele para um hotel e falou que no outro dia ia comprar passagem, já para ele ser encaminhado para a França. Ele foi até a residência de sua ex-companheira, que era a antiga residência dele, e deu de cara dela dormindo com seu atual namorado. Em 11 anos de relacionamento, esta já é a quinta vez que as brigas do casal vêm parar aqui no plantão da mulher em Vitória. E assim como das outras vezes, a vítima pensou em retirar as acusações contra o ex-companheiro. Só que agora a situação se agravou e isso não foi possível. Seguinte, o cara era ex, né? Eu nem estava mais, pelo que eu entendi da história, com a mulher. Agora ela também mudou de posição, porque antes deu entrevista, não mostrou rosto na primeira reportagem, quando a gente mostrou ontem, mas falou o que fez, aconteceu, parará e tal. Agora descobrimos lá o tal triângulo, quer dizer, se é um triângulo, um suposto, estava junto ou não estava junto. Agora, se é traição, se não é, isso não vem ao caso, assim, na realidade da coisa. O que está errado é qualquer pessoa se achar propriedade de outra e querer matar, bater, agredir, com ciúme, besta. Vai me desculpar, mas o francês, tá, meu filho, você está mal, está precisando um pouquinho de amor próprio, entendeu? Porque ficar correndo aí, batendo em mulher, você é um covarde. Isso não diminui nada se ela estava te traindo ou não, isso aí não importa. Agora, eu fiquei meio perplexada aqui, porque ela também podia ter dado entrevista agora. Assume, fala, ó, não gostei, reafirma a situação, porque poderia ter perdido a vida, tem um adolescente de 17 anos, ele é menor de idade também, ela já é maior, quer dizer, já não está muito certa a história aí. E agora vai envolver uma série de coisas, o menino também já tem passagem, não é flor que se cheire, e daí vai, se a gente quanto mais mexe, mais vai fedendo, não é assim? Vamos ver a prisão do travesti que sonha em colocar silicone. Virou mula do tráfico para conseguir dinheiro para fazer a cirurgia. Rodou. Os 40 quilos de droga teriam vindo de São Paulo e são desse adolescente, de 17 anos. O travesti conta que virou mula do tráfico por conta de um sonho. Simplesmente ia colocar o silicone, era um preço ótimo para mim. Vai dar uma perna ter me arriscado. Você fez isso, então, pelo silicone? É. Foi o forte cheiro da droga que entregou todo o plano. E através de uma denúncia anônima que os policiais chegaram até o adolescente. A repórter Suzy Faria tem as informações sobre o momento da prisão. Quando os policiais do serviço reservado do 4º Batalhão identificaram um ônibus de turismo, passaram a segui-lo. O acompanhamento começou no viaduto da rodovia Carlos Lindenberg e só terminou em um posto de combustível na avenida Luciano das Neves. É que foi lá que a pessoa com a característica da denúncia anônima passada desceu do ônibus justo com a mala cheia de drogas. O flagrante só foi feito quando a droga estava sendo colocada dentro do carro de Alança Lustriano. Aí, os dois acabaram detidos. Alança Lustriano negou as acusações. Disse que saiu para comprar biscoito e resolveu dar uma carona para o jovem. Saí para comprar um pão, dei carona para ele, ele me pediu. Já vi ele algumas vezes aqui perto de casa, lá. Compre biscoito com ela, compro um monte de coisa com ela aqui. Biscoito, faz sobrancelha, minha mulher faz sobrancelha. Pedi o carona, peguei para ir o carro para dar uma carona para ele, aconteceu isso aí. Mas para a polícia, isso tudo é conversa fiada, já que ele tem passagem por tráfico. Na casa de Alain, foram encontrados dois tabletes de maconha. A namorada tentou livrar a barra e jogar a droga fora, mas não deu certo. Ela também acabou detida. Fica difícil ele sustentar essa aversão, né? Já que já tem esse histórico criminal, né? Ele, aparentemente, também não tem nenhuma outra ocupação. Foi encontrado já um tablete cortado em frações menores para comercialização. Essas são as versões. A gente vai, a polícia civil vai continuar o trabalho para poder apurar isso com mais propriedade. Tem que zoar. Eu quero viajar de primeira classe na Fly Emirates para Dubai. Quero uma mansão numa ilha paradisíaca. Quero uma BMW. E aí, o que você quer, você joga de conversinha para você traficar. Gente, vai inventar a lorota de que quer silicone e vai ser mula do tráfico? Faça-me o favor, né? Você quer o quê? Quer vergonha na cara? Se vergonha na cara, você não precisa ter droga, né? Nem dinheiro para você comprar. Porque é uma coisa que vem, ó, da criação. Mas se não adquiriu até hoje, vai em cana. Só é triste a pessoa ser presa e não enxergar isso para mudar essa realidade que a gente vê todos os dias. Ó, vamos mudar para ver uma outra história do dono de um carro que vai a polícia lá registrar a ocorrência que o veículo dele foi roubado, certo? Mas sabe o que aconteceu? É, acabou preso. Se deu mal, foi lá, se fazia de vítima e foi acusado de assassinato. Mas eu vou te contar daqui a um minutinho, porque eu quero antes dar um recado. Final de ano, tá chegando. A gente já tá batendo a porta do Natal. E é uma delícia, né? Então, olha, não faltam motivos para comemorar, não é verdade? É confraternização no trabalho, com os amigos, com a família. Ó, haja pique. Mas se você vai comemorar, vai de Banescar. Porque com o cartão Banescar você pode se confraternizar com todo mundo e ainda acumula pontos para você pagar suas contas ou trocar também com muitos prêmios. Tem mais, gente. O Banescar, ele é aceito em todo o Brasil, nas máquinas da Cielo, sabe? Essa maquininha tem tudo quanto é loja, tudo quanto é estabelecimento. Por isso, se nesse final de ano você vai comprar, pagar, debitar, parcelar, para se confraternizar, vai de Banescar, porque é o cartão do Espírito Santo. Show? Agora vamos contar essa história aqui que tava amarrada na minha cabeça, porque é o seguinte. Preste atenção no rosto desses dois homens que já estão aqui no nosso led. São procurados, e é bacana a gente, né, frisar, para que se vocês tenham cruzado ou tendo pista aí, denunciar para a polícia. Porque eles são acusados de matar uma adolescente de 14 anos. O dono do carro usado para levar a vítima até o local de execução apareceu na polícia, assim, do nada, né? Pois é. Aí disse lá que o veículo havia sido roubado, o rapaz que tava com o carro. Mas não convenceu, a história da carochinha não colou e o homem acabou preso. No led. Whitney dos Santos, de 26 anos, procurou a polícia para tentar recuperar o carro supostamente roubado. Acabou sendo preso e autuado por homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, o carro utilizado para cometer o crime pertencia ao Whitney. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz chegou a procurar a delegacia de furtos e roubos de veículos e registrou um boletim de ocorrência. A história dele não tinha o menor sentido e ele acabou sendo, então, autuado. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira em Vale Encantado, Vila Velha. Gisela Araújo Ribeiro, de 14 anos, foi executada com um tiro no pescoço. Whitney é acusado de ter participado do crime. Eu não matei ninguém, não. Ainda segundo a polícia, esses dois rapazes também são apontados como participantes. O Éder do Santo Celestino, de 20 anos, teria atirado em Marcelo. Já Ricardo Dias, de 26, teria atirado na adolescente. Os dois estão sendo procurados pela polícia, que tenta desvendar a motivação do crime. E o vizinho que estava com ela continua internado. Agora eu continuo me perguntando, cadê a mãe dessa garota de 14 anos, que já estava casada? Estava lá esperando, marido esperando para fazer comida, um negócio assim? Foi essa história ontem? E a garota apareceu morta. Quer dizer, ela fez o almoço, foi isso, estou lembrando aqui. Fez o almoço e saiu. Quer dizer, o almoço era para o marido. E essa história está muito estranha. Está muito mal contada, ninguém aparece. Agora, tudo bem. Tem suspeito? Vamos procurar. Porque eles vão ter que abrir a boca para explicar por que eles estão sendo procurados. E a polícia não vai divulgar uma foto sem ter motivo. Então, às vezes, as coisas também não são esclarecidas ainda, para poder não atrapalhar as investigações. Qualquer coisa, gente, é 181, denúncia, fechou. Ó, num minutinho, uma reportagem super especial sobre os bastidores do Ronda Geral. A gente ainda está comemorando o nosso ano, né? Tem que lá dar uma gastada. E é a hora do Piradinho entrar em ação. Ele aprontou com todo mundo aqui da nossa redação. A Ingrid, o Torino. Nem eu consegui escapar, mas daqui a um minutinho, porque eu quero dar um recado para você da MRV. Gente, quando um complexo residencial tem localização privilegiada, num bairro aqui totalmente planejado para garantir, o conforto, a segurança que a gente tanto precisa, facilidade de acesso para os lugares, né? E além de tudo isso, ainda te oferece muitas opções de lazer. Sim, você precisar sair de casa, ó, ficar tranquilex lá. Você pode saber que é lá que é o grande sonho da sua vida, que vai virar felicidade. É porque, gente, ó, os lançamentos da MRV já estão aí no Portal Mestre Álvaro, ali no bairro Colina de Laranjeiras, e estão fazendo o maior sucesso. Porque além de shopping, supermercado, faculdade, e tudo que você precisa no dia a dia, por perto, tem a beleza da Mata Atlântica, em volta do condomínio, gente, que tem, é sensacional, dá aquela respirada no ar livre, né? Então, se você quer viver nesse paraíso, garanta já o seu AP de dois quartos, com opção de suíte, pagando mensais a partir de R$ 299. E a entrada que tem que dar, gente, é parcelada em até 36 vezes. Então, fica super fácil. Então, corra, porque as obras estão super aceleradas, e ligue agora mesmo para aquele mega telefone fácil, que é o 4.004 9.000. Ou, anote o site aí e dá uma acessada, que é mrv.com.br. Agora é a hora do pirado mais gente boa que eu conheço no nosso Ronda. Gente, na semana de aniversário do programa de um ano, ele invadiu os nossos bastidores aqui, todo mundo trabalhando, né? Fez uma zona, mas ficou massa. E, ó, como não podia ser diferente, aprontou com todo mundo. E depois eu vou explicar esses detalhes das voações. No LED. O Ronda está comemorando um ano de aniversário. Parabéns. Opa, tudo bom? Tudo bem. Nós estamos fazendo o especial de um ano do Ronda. Ronda, parabéns. Parabéns a você, a Débora. A todo mundo que faz esse programa. Bacana, a equipe inteira, todo mundo dedicado. Obrigada, tá, gente? Isso foi tudo combinado. Nossa, muito barato isso daqui. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Não, não, peraí, peraí, peraí. Abraço, Débora. Desejo a você toda a sorte do mundo que... Ó, você faz parte dessa equipe que faz tanto sucesso aqui e mostrou realmente... Tô sem graça. Tô sem graça. Tô sem graça. Como é que é a repercussão do Ronda na rua? O que você percebe? É gostoso, né? Cresce a cada dia mais. É gostoso ver a resposta das pessoas na rua, né? Que até hoje passa, a gente chega em algum lugar. Ai, Luciana, eu gosto muito de você. Falo que bom. Parabéns. Obrigada, amor. Sucesso absoluto. Parabéns pra galera toda lá. Essa turma toda que trabalha aqui com a gente, essa equipe, esse clima familiar. Eu acho que é isso que a gente passa pro povo, né? Cara, é família mesmo. E a gente sente que cada um que tá lá, né? Do outro ladinho do Ed. É também nossa família. A gente encontra vocês na rua. Tipo assim, adoro mesmo, sabe? Parar pra conversar. E a gente aqui, a gente como a gente, nós somos normais. Não tem ninguém estrela. Não, eu não sou, não. Minha vida não tem sido fácil. Não. E cada dia é pior, né? Onde você tira isso? Você tem dormido de mau jeito? Você tem brigado em casa? Pra você criar essas ideias horríveis? Olha só, você acha que a culpa é minha? Eu só executo. Outra aqui, que faz muita força pra esse programa, dá super bem. Eu acho que esse clima de união aqui é muito bacana, né? Com certeza. Eu acho que é isso que o público, principalmente em casa, consegue perceber essa união, todo mundo empenhado pra chegar em casa, pra receber em casa o melhor. Você tem quantos anos em casa? 14. 14. 14. Você tá comemorando um ano de ronda, geral. Parabéns. E eu tenho uma coisa pra te contar. Não são elas que escolhem as coisas pra você, é o pessoal do Facebook. O ódio desse povo. Vai falar sério agora, não, vai falar sério. Não, eu vou falar sério. Você vê que a notícia aqui não para. Eu tava vindo pra cá, passou um transcol ali, pegou um monte do pão de ônibus. Sério? Levou lá pro terminal de Carapina. Ah, deixou lá o pessoal. Não, não, sério. Sério. A Janina é nossa chefe. Medo, medo. E a gente tá comemorando bastante esse um ano de aniversário, porque o ronda, ele é a cara do povo. A Débora, a cada dia mais, mostra isso. Eu acho que o ronda veio pra surpreender, porque a maioria dos programas levam um bom tempo pra consolidar a audiência, conquistar a simpatia do público. E o ronda, um programa que tá só engatinhando um aninho, já esse sucesso de audiência, esse sucesso de aceitação pelo nosso público. Eu acho que a figura da Débora, aquela mulher bonita, de rosto meigo, mas marrenta pra caramba, é o grande segredo do sucesso. E por trás da Débora, essa equipe que vocês estão conhecendo agora. Enfim, tudo isso somado a essa nossa vontade de fazer um jornalismo bacana, ficar ao lado do povo, mas também divertir. Porque a gente também não quer só notícia pesada, a gente quer morrer de rir também. Falou que ia pra televisão, você já vê toda a caprichada. Chega aqui, gente, fala um favor. Isso aqui é um Black Paul que trabalha aqui na casa? O bicho preguiça, esse animal de expressão doce e gestos suaves, com pelagem castanha e nuca com longos pelos negros. Deus me livre! Isso aqui tem mais ou menos, a primeira notícia quando saiu da Arca de Noé foi você que fez, não foi? Você é uma pessoa bem conhecida, que tem grande credibilidade. Queria que você falasse um pouco desse sucesso todo que o Ronda faz aí. Menino, Ronda é tudo de bom, né? Pessoal, muito sucesso pra vocês, que vocês façam muitas matérias engraçadas, divertidas, que eu adoro. Cezinha, Cezinha, fala o nome dessas pessoas. Esse dia que eu tava num bar lá de terceira idade, mandei um abraço pra eles, você viu, né? Rogério Mengão. Rogério Mengão. Rogério, amor! Beijo no ombro! Essa aí. A Lula do GC. Nossa amiga do Jockey. É. Você entendeu, Braguinho? Entendeu? A gente tá fazendo a matéria especial de um ano de Ronda Geral. Sucesso absoluto. Eu percebo exatamente isso, que o pessoal está amando o Ronda Geral, amando o piradinho, piradinho, piradinho. O Ronda Geral tá de parabéns, você tá de parabéns, a Débora tá de parabéns, um programa de um ano, que é sucesso, e é sucesso garantido pra muito tempo, né? A gente tá fazendo os bastidores aqui, as pessoas vão ver como é que funciona aí hoje. Então tá, vem com a gente, vem, Torino. Deixa eu falar com a Torino aqui. Ah, já vai também, Torino? Eu sou um alguém que chora com qualquer lembrança de nós dois. Deixa uma mensagem especial pra Débora e para o público. Se a cada minuto de minha vida que eu pensasse em você, consumisse um pouco de mim, eu pergunto. Cadê? É, esse foi horrível, hein? Eu sou uma das pessoas que mais dá oportunidade nessa TV, nessa emissora. É a minha função de estar junto com o todo, fazendo o meio de campo, né, dos programas. Parabéns pra o Ronda Geral, que faz um ano agora, pra Débora, pra toda a equipe. Pra aproveitar é falar com o Luciano, que é a coisa mais difícil de você encontrar o Luciano aqui, porque ele tá sempre na rua. Que estranho, eu não ouço nada. É que a gente abaixou o volume, porque o narrador é muito chato. Ah, bom. Não sou não, você abaixou, não. Também você viu que eu te dei moral aí, eu falei que você é o símbolo sexual da TV, cara. É mesmo? Pô, eu falei, pô, o cara é o símbolo sexual da TV, um jornalístico, um jornalístico, um jornalístico, um jornalístico. É muita burrice, né? Sabe porra, Débora, meu irmão, o bagulho é doido, cadê? Eu falei que você era careca, a Débora falou assim, olha o tanquinho do bagulho. Não, mas Débora, a Débora sabe que eu sou um... Chifrudo. Eu sou um cara bonito. Foi ruim? Foi ótimo. Peguei, 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 peguei. Então vê que ele parece um tatu. Eu não tenho muito cabelo, mas eu sou um cara gostoso. As outras bichas que morrem de inveja. Você editou Arca de Noé, aquela que filma ali. O que você acha das minhas matérias? Eu sou... Ridículo você. Eu não gosto das minhas matérias, não. Mas fazer o quê? Tem que assistir, as pessoas gostam. Eu não gosto, não. Eu não gosto nem de você. Olha aí a Débora em si. O que você acha? A Débora é bonita, gostosa, a Débora. Parece que ele tá caducando, gente. De verdade. Gostosa não pode falar gostosa não, Débora. Não pode não, desculpa, desculpa. Gostosa corta. Tá solteira, não tá solteira? Tá solteira, tá solteira. Não mente não, Débora. Tá igual com a BR-262 ali. Tá abandonada. Por favor, Luz. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Tem a menina que chama a atenção. Mas tem as pururuquinhas que eu vou te contar. Meu filhão, bafo. É isso aí, sucesso, viu? Débora, parabéns, sucesso absoluto. Obrigado por este programa tão bem feito, com uma equipe tão produtiva. Obrigado por receber esse piradinho. Tinha que me zoar, não, que quase desafinei. Gente, a nossa equipe é massa, é show de bola, tem que agradecer mesmo. Só pra galera não ficar achando o trecho. O Wagner, né, que falou que é careca, sarado. É um editor mais gente boa, doido do mundo, que eu também conheço. Porque ele se faz... Ó, ele falou que é ridículo, mas ele adora o Jean. E, ó, falar a verdade, só papo, esse negócio de gostosa pegou. Muito mentira, gente. Tudo pra me zoar, entendeu? Somos muito amigos. E todo mundo aí da redação, ó, né, pô, a galera toda. E eu quero mostrar o seguinte, porque outro dia eu postei, ó lá, Bruninho. A nossa bonitinha do Face, cadê Elaine? Ó, vamos caprichar no Face daqui a pouco, hein? Porque aí tá a nossa equipe também. A gente mostrando aí a nossa galera toda do Controlar. E o Wilson, eu quero dar um recado pra você, galera. E quem tá de casa já aproveita a oportunidade. Ele, o argentino, que fica controlando o áudio, soltando as musiquinhas aqui. E às vezes termina com umas músicas, né, da antiguidade, que eu adoro. Outro dia soltou um arra aqui, o cara super curtiu. Então a galera já pode pedir música também aí. Pode ser uma boa, né, Wilson? Pra você soltar no final do ronda. E a galera toda ali conferindo. Show de bola. E agradecer, assim, muito a Deus também por a gente estar nesse espaço aqui. Podendo estar levando pra você aí de casa, né, informação, entretenimento, né. Porque aqui a gente se diverte também, te dá notícia. Mas a gente faz isso com amizade, uma coisa bem intensa, né. Tete a tete. E eu quero falar da Água Campinho também, que tá sempre com a gente, matando minha sede. Porque eu falo muito. E é a novidade da coroa que a gente quer sempre passar pra vocês. Porque ela inovou e lançou mais um produto aí, com uma nova embalagem pra complementar a linha Campinho. São essas embalagens todas aqui que vocês estão vendo, que foram criadas por um designer. E também inspiradas nas pedras preciosas. Que a Campinho é uma das melhores águas do nosso estado, a gente já sabe. E agora ampliou a sua linha com esses refrigerantes aqui de baixa caloria. Então a gente tem a Campinho Leman, que é a de limão, verdinha. E tem a Tanja, que é a Campinho, com sabor de tangerina. Então a gente fala pra você o seguinte, sempre escolha a Água Campinho. Que é aquela garantia de você estar bebendo uma água de qualidade. Que você já conhece, eu super curto, adoro essa embalagem, acho que ela é super graciosa. E essas novas aqui parecem diamantes, diamante dá aquele brilho, né, aquele glamour. Então Água Campinho agora com embalagens inspiradas nas pedras preciosas pra você. Eu vou daqui a pouco tomar minha água? Então agora, que a gente vai pra um break? E depois eu volto com mãe, filha e gelro. Todos presos por comandar um tráfico em Dila Velha. Eles também são acusados de cometer assassinatos. Já conta essa história. Até já. Ronda tá de volta e olha, mãe, filha e o gelro foram todos presos aí. E acusados de integrar uma quadrilha que pratica tráfico e assassinato. E a família toda no bolo. No LED. Laís Conceição, de 19 anos, a mãe, Maria da Conceição, de 42 e o namorado de Laís, Manolo Nogueira Pessotti, de 30, atuavam em Boa Vista 1 e no Ibis, em Vila Velha. De acordo com a polícia, eles comandavam o tráfico na região e também seriam responsáveis por assassinatos. Na casa de Laís, foram encontrados dois quilos de crack, 30 pedras da droga e um quilo de maconha. Ainda foi preso na operação Marcos Júnior dos Santos, de 26 anos. O delegado afirma que o grupo faz parte da quadrilha de Franklin dos Santos, irmão de Marcos. Frank, como é conhecido, foi preso em setembro, acusado de matar o policial Carlos Leno, no ano passado. O crime aconteceu na saída de um baile funk. Família é mau exemplo, né? A menina até, né, direitinha, arrumou um namorado, o cara também, boa pinta. Todos no esquema. Que manha é essa, né? Eu acho tão triste isso. Quero dar um recado pra você, que a gente vai daqui a pouquinho anunciar, trazer a ganhadora do hashtag PagaPegaBem. Mas é o seguinte, você quer usar o seu celular à vontade, sem ter surpresas na sua conta? Gente, com Smart Vivo Controle, você pode. Por R$ 51,90 por mês, você tem 500 MB pra navegar na internet, ligações e aquele SMS ilimitados pra celular vivo do Brasil. E ainda pode pagar no cartão de crédito. Você quer mais? Passe já em uma das lojas Concentra, que é a maior revenda vivo do Brasil. E ó, leve o seu aparelho, o LG L40 Dual TV, em 12 vezes sem juros, de R$ 30,75 por mês. Passe agora mesmo, em uma loja Concentra, gente, que tem essa promoção aí do celular pra você. E hoje eu recebo com muito prazer aqui no nosso estúdio, a vencedora do concurso cultural do hashtag PegaBem, que é a Rafaiane Santos. Pode vir, Rafaiane. Tudo bem? Prazer. Então, postamos uma foto agora no Facebook, você é de qual bairro mesmo? Bela Vista Vitória. Bela Vista Vitória. Ganhou o LG G2000, celular pra curtir. E a sua foto vencedora foi você, né, no curso, trabalhando lá com uma máquina. Curso de quê? Mecânica, industrial, eu faço no Senai, que é aqui perto. Essa foto já tem um ano, um ano e meio. Foi logo quando eu entrei, que foi tudo novo pra mim, né, aquele curso, porque já tem aquele preconceito que é tudo homem, mecânica. E pra mim, me surpreendeu pelo fato, eu não esperava que seria tudo aquilo, eu acabei gostando e consegui a área. Eu acho que é um incentivo, né, Rafaiane? Eu quero chamar pra te dar o celular, né, o Supervisor da Consciência, que é o Leandro. Prazer, Leandro. Prazer. Tudo bem? Leandro Hipólito, pra presentear, porque é o seguinte, a escolha foi bacana, porque é um incentivo, né? Tá ali, presente pra você já, ó, em mãos, que aliás é o outro, ó, é o da embalagem. Esse aí é da nossa promoção, olha aqui todo. Olha, gente, sabe o que é bacana? Porque, assim, foram quase mil fotos e é uma forma da gente compartilhar, né, Leandro? Alegria. Com certeza, com certeza. Acho que Concentra é a maior vendedora autorizada do Brasil, vivo, e é um prazer estar presenteando a Rafaiane. E é um prazer, com certeza. Parabéns, tá? Parabéns, é isso mesmo. Parabéns, é, para vocês, programa, assisto. Então, obrigada. Ah, imagina, ó, vamos fazer que nem a Rafaiane, estudar, seu sonho é ser o quê? Engenheira. Entrar numa faculdade, quer dizer, show preconceito, porque o povo diz umas coisas erradas aí, né? Sim. Não tem que, a mulher pode fazer mecânica assim, vai pra faculdade, não tem essa coisa de preconceito. E eu acho que isso é um incentivo que pega bem no nosso dia, né? Isso, velho. Com certeza. Obrigada por vocês terem vindo, vamos continuar aí, quem sabe, fazendo mais concursos aqui com a galera, né? Valeu, e ó, a gente vai para o último intervalo E o Ronda volta com boa tarde da galera Ainda com aqueles bolos E o comentário do Face, né Elaine? Show, até já E o que você quer fazer Boa tarde, Débora Feliz aniversário, Ronda Geral Não, tá bom Tá ótimo Boa tarde, Débora Tudo de bom para você, meus parabéns Boa tarde, Débora O pessoal do Rei do Bolo te adora, querida Boa tarde, Débora Feliz aniversário, Ronda Geral Estamos juntos Boa tarde, Débora Aqui é o Roger e seu violão Parabéns Que Deus cada dia possa abençoar a tua vida, viu? Eu nunca vi um escolhido sem resposta Boa tarde, Débora Parabéns, Ronda Geral Quero mandar um beijo para o Rodrigo Um beijo para minha sogra Beijão, linda Mulher, descei e falso Adoro essa sinceridade do povo Esse modo de se expressar abertamente Parabéns para você De novo, gente Eu não canso de agradecer mesmo por você estar aí Com a gente do Ronda Porque sem você de casa Ronda não é nada Não adianta ter Débora Não adianta ter equipe Porque a gente tem esse carinho por vocês Com certeza E vão para o nosso Facebook Aqui, ó Arrolar a nossa intimidade Aqui Com o Solange Com a Solange Desculpa, Piper Débora Moraes, linda Reportagem sobre os bastidores do programa Equipe show Parabéns a todos Super curtir Valeu Ai, Lani Ferreira Muito boa reportagem do Piradinho Parabéns à equipe do Ronda Jornal que mudou O nosso horário do almoço Pô, show de bola, gente Obrigada Cláudia Vicente Garcia Boa tarde, Débora Gostaria de parabenizar Para o ano de Ronda Geral Com você à frente Parabéns Continue sempre com essa alegria contagiante Manda um beijo Para a galera de São Pedro E para o meu cunhado Nilson Que está fazendo aniversário hoje Parabéns, Nilson Galera toda de São Pedro Aí em geral Obrigada Ronaldo Oliveira Boa tarde, Débora Eu queria que você mandasse um beijo Para a minha irmã Um abraço para o meu cunhado Beijo para os dois aí Adoro as fotos, gente Ah, ó Então eu já mandei os parabéns Aí para a nossa repórter Luciana Light 25 aninhos E eu tenho um monte de beijo Para mandar para a galera Que eu encontrei ontem na rua Tem a Silvana O Arlon A Ellen A Viviane E Isabela Lá do curso do direito da Favir Galera show Também para o Cláudio E a filha dele A Samira De Nova Palestina São Pedro Juliene de 10 anos A irmãzinha Jamile De 11 meses E a mãe Jaqueline E o pai Jean Lá de Consolação E, ó o fôlego, hein E para o Washington Presidente do bairro Redenção Para a Cida Para o Tuquinha de Santo André Galera toda Que eu encontrei ontem Né, Bruninho? Ó, tá pedindo Para mandar um beijo Para a Zezé de Cobilândia Também, hein Show Gente, fica por aqui Tem programa circulando E um excelente Mega Power Feliz Para o Ronda E também Fim de semana, né Descansar E a gente volta Segunda-feira Fui Vem, Bruninho Vamos dançar Música Música Ah, 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 ah.